Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% de verdade, tá? É o seguinte, ó, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Um pouquinho mais não, a gente nem falou ainda, né, jovens? Sobre Chernobyl Liquidators Simulator, tá? É um simulador dos liquidatários do Chernobyl, né? Que eram pessoas ali militares, civis, que trabalhavam pra conter a radiação na época ali do acontecimento de Chernobyl, mano. Uma coisa muito, assim, perturbadora, certo? Mas uma coisa muito da hora, né, com a ideia que eles estão trazendo com esse jogo aqui, tá? Aqui a gente vai jogar em primeira pessoa, você, assim, você não entra em combates, né, ou coisas do tipo, nem contra humanos, nem contra monstros, você não tem uso ali de armas de fogo, você trabalha como liquidatário, né, da época de Chernobyl, e, assim, eles tentam evitar mortes em massa, né, mano? Ajuda a conspirar com o governo, é uma coisa muito da hora. A nossa missão no game, galera, é buscar locais com radiação, tá ligado? Tentar limpar esses locais, tentar deixar a parada mais pura possível, ajudar também na evacuação das pessoas, dos acontecimentos de Chernobyl. Eu sou muito fã, muito mesmo, de jogos assim. Vocês sabem que a gente já zerou o Metro Exodus. Eu sou fãzaço da franquia Fallout, principalmente o Fallout 4, né, porque os Fallouts antigamente, bem antigos ali, eu acho que eu não era nem nascido, tá, mano? Mas o Fallout 4 foi um jogo que, assim, me chamou a atenção demais. Pelo que eu tava vendo no trailer aqui, como vocês tão vendo também, vai ser legal que parece que a gente vai poder ajudar em muitas coisas, né, mano? Não só ali na limpeza da radiação, mas como um todo ali, né, questão de bombeiro, a gente pode acessar áreas pra abrir válvulas, né, ou coisa do tipo, dirigir uns carros também pra chegar em certas áreas. É uma parada muito louca. Ele aborda, né, essa questão realista do desastre de Chernobyl de uma forma muito legal e, inclusive, muito realista, tá, galera? A gente vê gráficos aqui muito bem feitos. O game, pelo que parece, ele não vai ter dublagem e nem legendas em português brasileiro, pelo menos por enquanto. Mas o que a gente vê aqui é ambientes muito bonitos, né, bem iluminados. Os detalhes gráficos ali tá bem legal. Eu não sei, certamente, qual que é o motor gráfico que ele vai usar, tá? Mas eu sou muito fã de jogos assim, então eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Esse é Chernobyl Liquidator Simulator, tá? Como eu falei pra vocês, ele é uma abordagem realista, né, onde você não vai lutar contra mutantes nem contra monstros, né? Em vez disso, você vai ter que trabalhar duro pra conter radiação e ajudar as pessoas, né, e também conspirar com o governo. É uma parada bem da hora e bem interessante, né? Eu, particularmente, não sei se, assim, provavelmente vocês devem conhecer mais que eu. Jogos baseados nisso aqui. A gente sabe que existem vários jogos ali baseados em questões pós-apocalípticas, como Chernobyl, né, tem o Stalker, tem o Fallout, tem o Metro Exodus, tem vários jogos. Mas não com essa pegada de simulação de você ajudar as pessoas, né, enxergar esse tipo de gameplay de uma forma diferente da que a gente enxerga. Porque nos games que a gente vê aí, Stalker, Fallout e essas coisas assim, a gente lidar com monstros, né, com armas insanas, com, assim, uma ambientação, uma atmosfera macabra, né, cheia de bicho, cheia de mutação cabulosa, né, é uma parada muito interessante. Enfim, é isso aí então, né, mano? Nossa, eu tô olhando aqui os documentos do jogo, tá muito interessante, eu quero muito, muito conferir e, claro, compartilhar isso aqui com vocês. Eu gosto muito de jogos que envolvem simulação, igual SnowRunner, né, o Junkyard Simulator, que eu falei pra vocês, que é um simulador de ferro velho, que você tem ali simulação de ser, né, você pode negociar, não só matéria-prima, né, mas também comprar carro, vender carro, negociar com outros donos de ferro velho também, sobre mercadorias, restaurar coisas, é muito legal, mano. Muito legal mesmo, eu acho legal esse tipo de jogo. Então é isso, guys, ó, esse é Chernobyl Liquidators, tá, Simulator, é um simulador, parada bem realista, né, normalmente em jogos de simulação, eles focam, eles abordam uma visão mais realista de um tipo de jogo, então é muito bom a gente ficar de olho nesse jogo aqui, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, likezão, que ajuda muito o crescimento do canal. Essa semana ainda vai rolar top listas aqui ainda, né, apesar de a gente já estar numa sexta-feira, ainda vai rolar, tá, final de semana tem muita história pra contar ainda, beleza? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve também e ativa o sininho principalmente, né, se você fizer isso, o YouTube vai te avisar toda vez que eu trouxe um vídeo novo, um jogo novo ou uma novidade, uma novidade nova, né, não, uma novidade nova não existe, né, mano, ou algum conteúdo novo aí, beleza? Tamo junto! Falou, 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 falou! E aí 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 E aí